O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra-plana. Organizações astronômicas do mundo inteiro estão realizando neste exato momento apresentações de uma descoberta sem precedentes. Pela primeira vez, cientistas conseguiram observar a luz de uma explosão cósmica que foi identificada originalmente a partir das ondas gravitacionais que emitiu. O resultado é nada menos que revolucionário, e chegou a hora de você descobrir por quê. 130 milhões de anos atrás, numa galáxia lenticular que hoje chamamos de NGC 4993, havia um par de estrelas de nêutrons, uma orbitando ao redor da outra. Esses astros são o resultado da morte de estrelas de alta massa, pelotas de matéria ultradensa com diâmetro de apenas 20 quilômetros que abrigam nesse pequeno espaço mais massa que o Sol inteiro. Com o passar do tempo, os dois objetos espiralaram cada vez mais próximos até se fundir numa poderosa explosão, algo que os astrônomos chamam de uma quilonova. Nesse processo, emitiram um monte de ondas gravitacionais, uma previsão da teoria da Relatividade Geral de Einstein. Essas marolas no próprio tecido do espaço partiram de lá à velocidade da luz e chegaram à Terra em 17 de agosto de 2017, onde foram detectadas pelos observatórios LIGO e VIRGO, instalações destinadas a estudar ondas gravitacionais. Dois segundos depois, os satélites Fermi da NASA e Integral da ESA detectaram uma rajada curta de raios gama. Era o primeiro sinal luminoso da explosiva colisão. Durante os dias e meses seguintes, astrônomos do mundo inteiro, inclusive do Brasil, apontaram seus telescópios para a NGC 4993, a primeira chance de estudar um fenômeno astrofísico tanto por ondas gravitacionais quanto por raios de luz. Uma das descobertas mais notáveis foi a de que as explosões de quilonovas são fontes de elementos químicos mais pesados que o ferro. Não é improvável que muitos dos átomos de ouro e platina que encontramos aqui na Terra tenham se formado numa quilonova como essa, bilhões de anos atrás. O estudo também demonstrou que colisões de estrelas de nêutrons geram rajadas curtas de raios gama, solucionando o mistério de algumas das mais intensas emissões de radiação que observamos no Universo. Por fim, o estudo de ondas gravitacionais combinado à observação da galáxia de onde elas se originaram ofereceu um novo método para medir a taxa de expansão do Universo, ou seja, o ritmo em que ele cresce hoje, quase 14 bilhões de anos depois do Big Bang. O cálculo indicou que num espaço de cerca de 3 milhões de anos-luz, ele ganha mais 70 quilômetros a cada segundo que passa. É o mesmo número aproximado que obtivemos por métodos anteriores, o que dá bastante confiança de que estamos na trilha certa para entender a origem e a evolução do Universo em que vivemos. E esse é só o começo da revolução promovida pela detecção das ondas gravitacionais, que já motivou a conquista do Prêmio Nobel em Física deste ano. Vem muito mais por aí. Fique ligado! 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 Legenda Adriana Zanotto